Música Continua válida a condenação imposta pela corte carioca a homem condenado a indenizar a família de Chico Buarque em 100 mil reais. A decisão foi da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O homem fez insultos na publicação de uma fotografia familiar feita por uma das três filhas de Chico Buarque no Instagram. Em primeira instância, ele foi condenado a pagar 5 mil reais para cada uma das vítimas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aumentou o valor para 20 mil reais para cada ofendido. O cantor Chico Buarque, a atriz Marieta Severo e as três filhas. No recurso especial, o autor dos comentários alegou que havia se retratado publicamente antes do ajuizamento da ação indenizatória. Além disso, sustentou que o artista e os familiares são pessoas conhecidas e, por isso, seriam alvos de vários comentários nas redes sociais. Logo, a postagem dele não causaria dano moral. O recurso não foi admitido pelo Tribunal de Origem para subir ao STJ. O homem, então, interpôs agravo em recurso especial, mas a quarta turma não conheceu do recurso. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que o recorrente não atacou especificamente os argumentos do Tribunal de Justiça Carioca para não admitir a remessa do recurso especial.